Olá galera, tudo bem? Olha eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês e deixar vocês bem informados sobre os assuntos do Vitória que vem acontecendo atualmente. Eu estava assistindo o programa do Crack Neto e o Crack Neto parabenizou Vitória, falou que o Vitória é um grande campeão brasileiro e um dos maiores times da Bahia e do Brasil. Então Neto falou que o Vitória é um gigante do Brasil. Então, o mundo todo falando do esporte Clube Vitória. Vitória o maior do mundo. Hoje o Vitória está do patamar de Real Madrid, Milan e outros times. Então parabéns ao Vitória, que outras glórias venham por a frente. Então o ano que vem o Vitória está bem na fita, vai jogar... O ano vai jogar campeonato baiano, para mim é campeão baiano. Vai jogar Copa do Brasil, Copa do Nordeste, para mim é campeão da Copa do Nordeste. Vai jogar a Série A. Qual o objetivo do próximo ano? Ser campeão baiano? Ser campeão da Copa do Nordeste? Pelo menos chegar na semifinal de Copa do Brasil. E na Série A ficar ali em décimo, décimo primeiro, com uma vaga na Copa Sul-Americana. Eu sei que Série A é outro patamar, vai ser mais difícil. Mas não custa nada ficar em oitavo, décimo lugar. Então, o ano que vem tem que ser um ano muito bom. E o Vitória tem que ser campeão mundial. Estou igual a Bênção Caetano. Deixa o like, galera. Se inscreva. Tamo junto. Fui. Até o próximo vídeo.